É isso, agora chegou o nosso momento de apresentar a nossa convidada de hoje, amiga influenciadora, escritora, modelo, atriz, que eu tô sabendo que vem coisa aí, tá bom, gente? Com vocês, Paola Antonini! Tô muito feliz! Seja bem-vinda! A gente que tá! Gente, tava doida pra vir aqui, que bom que deu certo, né? Não, a gente tá muito feliz que você veio, sério. Arrasou, arrasou! E a gente já tava conversando horrores aqui antes, né? Gente, a gente não dá, né? Não dá, a gente se encontra. Eu falo muito, sem parar, e vocês também. Então a gente tá perdido, se preparem! É, amor, já pega uma aguinha, já fica aí, já pega uns kituti, que a gente vai falar, tá? Sério, a gente vai ser a sua companhia do jantar, tá bom? Exato, exatamente! Fica aí! Se você tá no trânsito aí, em qualquer lugar do Brasil, ou do mundo... Dá uma buzinada agora! Vamos ver se você tá aqui perto! Pisquem as luzes, que nem o da Tena fazia, né? E você ficava piscando! Eu ficava! Na verdade, junto com o Netflix, que o convite foi setembro do ano passado, pro teste, surgiu o convite pro Big Brother. O quê? Você foi chamada pro Big Brother! Duas vezes! Eu fui chamada pro Das Meninas, da Manu Rafa. 2020, fui e pra esse último. E aí? E você não... Não! E você não iria? Então, não sei... Ai, acho que foi difícil. Sai da zona de conforto, hein? Nossa! Mas assim, eu achei muito bom. Quando me chamaram, eu falei... Que maravilha! Vou sim, vai ser um desafio. E aí, me chamaram pro teste de Netflix. Eu falei, eu acho que vai ser um caminho, Netflix, mais desafiador ainda. Vou ter que estudar muito, correr muito atrás. Mas eu sinto que é o caminho certo. Quando eu passei no teste, eu falei, vou ficar com Netflix. Mas assim, ali... Mas eu sentia que era a escolha certa. E aí, 23 de dezembro, eu descobri o diagnóstico da minha mãe. Então, eu falei... Eu sabia que era a escolha certa. Eu nunca teria ido com o diagnóstico da minha mãe. Eu ia ter aberto mão, né? Eu não ia ter feito nenhuma das coisas. Então... Foi a escolha certa. É, é. Mas eu não sei se eu ia dar certo em Big Brother. Como não? Ai, não sei! Porque é óbvio que... Ai, eu não sei! Se te chamassem esse ano, você iria? Ai, não sei. Eu não sei. Na época, quando eu recusei, eu falei até no meu Instagram. Muita gente falou, ai, que boba. Mas eu falei uma coisa muito real pra mim. O tempo... Então, vamos lá. Os três meses que eu ficaria ali, se eu saísse e algo acontecesse com qualquer pessoa da minha família ou com meus cachorrinhos, eu acho que eu ia ficar com um peso muito grande do tipo, perdi três meses com essa pessoa. Perdi três meses que eu podia ter aproveitado em casa e com a família. Sério? Mas eu fiquei com um peso, assim. Eu acho que ia ser um desafio, mas não sei. Não sei se ia dar certo. Nossa, ia dar muito certo. Na entrevista me perguntaram, se você é muito boazinha. Eu falei, não, mas eu tenho personalidade forte. Eu falo que eu não gosto. As pessoas não têm essa impressão, né? Não esperam, né? Mas eu falo, eu falo super, o que eu não gosto, o que eu não concordo. Tu fez entrevista, então? Fiz, fiz. Meu... Chegou numa fase já mais avançada, assim. Não sei, não sei quantas fases tiveram depois, mas fiz entrevista. Foi interessante. Ai, vai! Que mês que foi, só pra gente saber? Que me chamaram? Quer mesmo? Quero. Setembro ou outubro? Acho que foi setembro. Acho que foi antes de Netflix. O que mês que a gente tá? Setembro. Não, mas outubro também rola. É. Novembro. A Jade foi chamada em novembro. Foi? Você quer mesmo, Bu? Ela quer, mas de tanto que eu quero, acho que o Boninho vai falar... Não vai? Ah, não sei. Não, acho. Falaram, tem pra eu parar de falar. Manda pra o pessoal lá. Um vídeo seu, assim. Gente, me escolhe aí, eu sou gente boa demais. Passo contato pra ela. É, é... Você vai ser ótima. Imagina, eu acho que... Que isso, Bu? Gente, ontem foi, eu peguei... Eu perguntei pra minha mãe e pro meu marido. O que que eles achariam se eu entrasse no BBB? Eles ficam suando a minha cara. É. O que que eles falaram? Lindo. Falaram, eu vou sair milionária e quero ver o que vocês vão falar. Tipo assim, ah, esses... A Bruna tem uns cinco minutos que, olha, eu vou te falar. E aí o Felipe fala assim, cinco minutos, já tá... Vinte e nove anos que esses cinco minutos começaram... Ih, eles não sabiam que eu tava filmando. Tava filmando tudo. Mas era cinco minutos de quê? Os cinco minutos de... De bravira, é. Que vem. Uai. Todo mundo tem defeito. Mas isso aí... Ó, eu acho que o segredo de Big Brother é... Se você tem bom coração, se você é uma pessoa boa... Ah, isso eu tenho. Vai dar tudo certo. Vai. É isso, você pode cometer uns erros, mas você não vai ser cancelado. Pode ser um pouquinho cancelado, né? Mas não vai ser aquele cancelamento gigantesco. Eu acho que o cancelamento enorme é pra quem... São atitudes maldosas mesmo. Você prejudica alguém, você fala de alguém que tá do seu lado. A gente mantendo coerência, como a gente vive, né? Acho que vai dar tudo certo. Olha... Eu vou torcer por você, Bu. Eu vou fazer... Você torce? Não, muito. Muito. Ai, bicho. Eu acho que vai dar. Acho que vai ser legal. Já deu certo. Já deu? Já. Vem aí, gente. Vocês não estão sabendo. A Bu já tá com tudo preparado, os vídeos... Na verdade, a gente não tá ao vivo, isso tá gravado. E você vai ser a próxima apresentadora. Olha, eu deixo você apresentar aqui no meu lugar. Gente, ainda bem que tá ao vivo. Tá todo mundo perto. Eu deixo. Vocês não acham que se eu entrar também, eu vejo a Paula, eu teria que... Eu deixo. Gente, diz que sim. Você acha que eu não vou... Eu vou escolher a pessoa que vai sentar aqui do lado. Você tem que escolher uma pessoa muito gente boa. Vou botar uma boneca aqui. Ah! Da Bu, sabe? Vou dar pra fazer o papelão. Ai, sim. Sim. Não vai ser qualquer pessoa que vai sentar aqui, né? Então, as três aqui hoje, a gente tá bem. A gente tá até achada. Hoje vai ser uma noite. Gente, ó, amiga, mas vamos falar se tá solteira. Eu tô... Ai, ó, tem que ter pra Paola, a Dani, e a gente também. Vamos fazer, vamos fazer. Gente, eu tava falando isso. É que você super é de namorar, né? Eu sou, eu sou. Gente, acho que eu nunca tinha visto ela solteira. É verdade. Né? É, mas é por isso. Eu nunca fui de ficar com muitas pessoas. Eu fiquei com poucas pessoas na minha vida. Então, porque eu não vejo sentido mesmo. Eu sei que o mundo tá nessa e eu respeito. Eu acho cada um com suas escolhas. Mas pra mim é uma troca de energia ali. Eu acho legal você escolher mesmo com quem você vai se relacionar. Então, acabou que eu fui ficando namorando. Ficando namorando. Não por namorar, né? Qualquer pessoa. Mas justamente por isso. Se você fica, acho que já fica sabendo que sente algo a mais. É, não necessariamente, né? A gente vai sentindo, já convivendo. Mas é, acaba acontecendo. O que que faz você se apaixonar, assim? Puts, grilo. O que mais te encanta? Eu não sabia que essas perguntas, eu fiquei até nervosa. A gente coloca no roteirinho, a gente segue esse roteirinho. Eu não esperava que eu ia falar que ela tá solteira agora. Não, a gente fala assim, hoje tem. Eu falei, hoje tem, hoje tem, só que ela tá solteira. Vamos arrumar um poteiro. Vamos fazer hoje um Tinder aqui pra ela. Nossa senhora. O que que faz me apaixonar? O que que mais te chama atenção no boy? Jeito. Pessoa simples. Eu gosto de gente simples. Não gosto de quem se acha, quem trata os outros mal. Eu gosto de quem é profundo. Eu acho que tem tanta gente aí, no nosso meio a gente sabe, né? Vivendo tão superficialmente. E preocupando muito com imagem. E com mostrar e com filmar. Eu gosto de quem é profundo. Eu gosto de quem pensa na vida. Tenta entender o sentido de tudo isso. O que que a gente tá fazendo aqui. E isso, eu gosto bem. É o que te chama atenção. É, é. E eu gosto que em conversa. Eu gosto muito de bater papo, né? Tá dando pra ver. Então eu gosto dessas trocas. Eu acho que isso é o mais importante. E de resto, não adianta, né? Você ter uma listinha, assim. Eu até, ah, tem que gostar de cachorro. Tá. Porque eu sou apaixonada. Mas o resto, eu acho que tem que dar certo. E quando dá, deu. E quando bate, né? A gente sente, né? A gente sente, é verdade. A gente sente, é diferente. Então você não tá na fase, tipo assim, não. Agora, acabei de terminar, eu quero respirar um pouco. Tipo, você é super... Vive a vida. Se conhecer uma pessoa amanhã e você achar que você gostou dela. Ah, sim, sim. Você tá flertando com alguém já? Deixa eu ver essas ideias, então. Eu vou pra dele. Gente. Não. Não, então. A gente tá brincando. A gente tá brincando. Não. A gente tá brincando. Não. Então, mas... Então, eu terminei tem um tempo, né? E eu não fiquei com ninguém desde então. Entendi. Tô num momento muito pra mim, de ficar quietinha, de ficar em casa. Mas é isso acontecendo, eu não acho que tem tempo. Terminei há tanto tempo, tenho que curtir solteira. Eu nunca fui disso. Eu acho que apareceu. Gostou. Deu certo. Bora. E você lida de boa, assim, com términos? Ou você é, tipo, apegado que chora muito? Ou depende muito da situação? Não. Não, eu lido muito bem. É. Claro, né? A gente sente. E eu já passei por alguns términos aí na minha vida, né? Eu tive alguns namorados. Ai, eu sei como é isso. É diferente, né? Eu acho que o término é isso. O que a gente mais sente no término, pelo menos na minha vida, é a falta da pessoa. É a amizade da pessoa. É a companhia ali, né? Então, eu hoje... É tanta coisa que aconteceu na minha vida que eu falo... A gente sempre conhece alguém que a gente vai se apaixonar. A gente sempre ama de novo. A gente sempre acha que a gente nunca amou igual a essa nova pessoa. Então, existem tantas pessoas no mundo. Eu não acredito nisso, assim. Eu tenho um amor da minha vida. Eu acho que tem possíveis potenciais aí. Tem algumas pessoas que podem ser os amores da sua vida. E você vai conhecendo ao longo da vida. Tem muita gente que você vai se conectar. E tem gente que não adianta se tentar que você nunca vai ter conexão. Nunca vai ter química, né? Sim. Então... Tá, mas você já conheceu alguém pela internet, assim? Agora? Não, não agora. Tipo, as pessoas namoradas. Você já começou na internet? Não. Então, acho que o próximo... Aquela... A gente vai lá, manda a dele. Nunca conheci ninguém na internet. E nunca namorei uma pessoa pública também, né? Isso também é muito... Não. Eu... É, não. Sempre... Eu sou muito assim. Por mais que eu trabalhe com minhas redes sociais, eu gosto muito da vida por trás. Eu gosto muito dessa vida simples, em casa. E de não filmar, e de aproveitar o momento. Então, eu gosto muito de viver e... E o que você faz quando você... Você fala, assim, que tá vivendo? O que você faz na sua casa? No dia a dia? No dia a dia, é. Como é que é? A rotina. Minha vida é completamente normal. As pessoas falam. Tem um monte de seguidor, né? Tem uma vida... Gente, minha vida é normal. Eu gosto de todo mundo que tá assistindo. Tem as coisinhas de trabalho. Lógico que a gente faz. As viagens são muito legais. A gente conhece muita gente bacana aí. Ai, mas eu sou super caseira. Então, eu amo ficar com meus cachorros. Passo muito tempo com eles. Grudada. Filme. Sério, você gosta de assistir, assim? Amo. Eu falo, Deus, tô pronta. Porque cada hora surge uma coisa na minha vida. E eu levo a vida muito como uma brincadeira mesmo. Porque não adianta a gente sofrer, né? A gente ficar dando peso pra tudo. Então, eu falo, tô pronta. Vambora. Mais uma. Acho que Deus tá achando eu boa, assim, em desafios. Porque tá cada hora... Mas tá bom, né? Tá bom, né? Chega, Chã. É, mas tá dando tudo certo. E eu acho que esses momentos ensinam muito pra gente, né? Sim. Eu, depois de ter perdido minha perna, olha tudo que aconteceu, né? Nossa, faz bem. E na doença da minha mãe também. Eu sempre converso muito com ela. E falo, daqui a pouquinho você vai ver o tanto que você aprendeu com isso. Quando passar um pouquinho, as lições que você tirou, é... Tudo. Como a gente... Renasce. Renasce. Você vê seu corpo de uma forma diferente. A gente, né? Vive num mundo onde a gente se preocupa muito com nosso corpo, com gordurinha, cicatriz. E quando as coisas acontecem, a gente fala, gente... O que é isso, né? Não é nada. É, muda. A gente muda muito. Não, e vocês sabem que o seu jeito... Eu acho que o que mais chamou atenção na história toda foi a sua reação. O seu jeito de levar o pós. É. Que ninguém acreditava. Todo mundo falava, gente... Não é possível. Acho que não caiu a ficha dela ainda. Todo mundo. Vamos esperar cair a ficha? Todo mundo falava isso. E você lá, sempre rindo, sempre alegre, feliz, que tava viva e tal. E assim, era uma coisa que... Cara, não é qualquer outra pessoa que ia reagir do jeito que você reagiu, não. Surreal. Você sempre foi assim, de levar sempre a vida... Eu sempre fui muito ingênua. Assim, bobinha até mesmo. Sabe? Meio atrasada na escola de... As pessoas já estavam vivendo várias coisas. E eu mais quietinha, mais ficando em casa. E me senti muito, quando era mais nova, meio peixinho fora d'água. Tipo, eu não me encaixo tanto na sociedade. Esse negócio de... Em vários aspectos. Tipo, ficar com várias pessoas. Festa, festa, festa. Eu sempre fui muito tranquila. Então, eu acho que esse meu jeito mais ingênuo e mais tranquila... Quando isso aconteceu, eu falei... Tá, vambora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acabei não dando o peso que tinha, que eu podia ter dado. Mas eu ouvia muito. Na época, várias pessoas falavam... Daqui a pouco a ficha vai cair. Espera uns dias. E aqui, né? Quase oito anos depois, a minha ficha... Acho que já caiu. É... Mas é uma transformação mesmo na nossa vida. E lógico, não é... Perder uma perna é... Tem desafios aí. É uma barrinha. Com certeza. Mas a gente tá aqui. E tudo continua lindamente. E continua lindamente mesmo. Então, gente... Mesmo. E como que foi, assim... O começo de usar a prótese? A adaptação. A adaptação. Como que foi pra você? Depois de quanto tempo, assim, do acidente? Foi muito desafiador. Porque quando eu perdi a minha perna, eu falei... Quero muito voltar a andar. Muito. É... E aí eu falei... Vou chegar lá, vou pôr minha prótese e pronto. Vida normal. E aí eu tomei um susto. Porque a prótese era muito pesada. Parece que a gente tá andando com aquelas caneleiras, sabe? De academia na perna. Era muito pesado e doía também. Porque, pensa... Na metade da perna ali, a gente não tá acostumada a pôr peso. A gente põe o nosso peso em cima do nosso pé, né? O nosso pé que fica em contato. Então, é uma coisa muito diferente. E aí eu falei... Nossa, não vai ser tão fácil igual eu pensei. E era desafiador mesmo. Então, eu ia embora doida pra tirar a minha prótese. Eu fui colocar a prótese, tipo, um mês depois do meu acidente. Já coloquei. Mas aí comecei a andar com duas muletas. Depois uma muleta. E depois tirei. Levava um monte de tombo. Tem até hoje cicatrizes. Porque é normal a gente cair, né? Mas é porque eu queria. Eu falei, vou tomar uma tombo porque eu quero voltar a andar logo. Hoje eu vou pra todo lado. Faço tudo, né? Minha vida é completamente normal. Mas eu chegava em casa doida pra tirar a minha prótese. Porque parece que é um sapato que te machuca. E eu não tirava. Incomodava. Incomodava muito no início. E aí eu falava, eu não vou tirar. Vou ficar. Vou tirar só pra dormir. Porque eu quero voltar a andar. E quanto mais eu forçar aqui, mais eu vou andar rápido. E aí eu tinha ali a força do meu pensamento. Ficava. E rapidinho eu tava pra todo lado. Você lembra quanto tempo você voltou a andar? Total. Sem muleta. Eu acho que foi rápido. Eu acho que dois meses e... Deixa eu pensar. É. Eu lembro que uma das grandes transformações assim na minha vida foi quando eu fui na Fátima Bernartes. Que eu acho que foi finalzinho de março. E eu ganhei um monte de seguidor. Fui lá contar a minha história. Tranquilamente. E tomei um susto quando eu saí. Falei, que isso que tá acontecendo? E lá eu comecei sentadinha. Eu não tava ainda tranquila pra já sair andando, não. E entrar no palco andando. Mas eu acho que foi, tipo, duas semanas depois. Então... Calma, março. O acidente foi... Foi no 7 de dezembro de 2014. Mas aí eu tive outra cirurgia em janeiro. Então, é. Março eu ainda tava ali médio. É. Acho que março. Finalzinho de março eu já devia estar andando bem. Bem, né? Bem treinando. Nossa, mas foi rápido, né? Foi rápido. Mas porque eu... Você insistiu. Eu insisti. Eu falo pras pessoas hoje em dia, assim... Eu visito crianças. Eu falo... Não vai ser muito tranquilo. Dói mesmo. Eu falo a verdade. Dói. Mas dá certo. Uhum. Tudo fica bem. Você vai conseguir. E... E aí hoje você nem sente mais o peso, assim? Tipo, é um... Eu não sinto, assim. Eu ando pra todo lado. Faço tudo, né? E, assim... Não se dorme de prótese. E eu acabo cochilando, às vezes. Eu esqueço. Esqueço que eu tô mesmo. Deito no sofá. Apago de perna na minha cama, às vezes. E tem aquilo que falam que continua sentindo? Tem. E é muito doido. Porque sente muito. É a dor fantasma. Ah, chama a dor fantasma. Chama. E eu falo... Gente, imagina lá atrás. A não sei quantos anos atrás. Quando as pessoas não estavam ainda... Quando a medicina não era tão avançada. Eles deviam achar que a pessoa tava tendo alucinação. Ela tão... Nossa. É. Mas é a memória do nervo. Então amputa. Mas seu nervo tava ali, no meu caso, né? Há 20 anos. Com uma perna. Então, eu ainda sinto. Até eu consigo agora. Eu contrário. Eu sinto meu pé. Eu sinto. As duas. A cara... Caraca. Eu sinto. Mas, como... Né? No meu dia a dia. Mas sente dor? Não. Eu sinto, tipo... Sabe, formigando? Aham. Eu sinto como um formigamento. Mas você sente como se estivesse fazendo um movimento, assim? Um pouquinho. Tipo, agora eu sinto. Eu sinto direito. Às vezes eu falo. Nossa, eu tô com uma dor no meu dedinho. Do lado esquerdo do meu pé. Meu pé não tá ali, né? Então, às vezes acontece. No início, eu tinha dores muito fortes. Fantasmas. Então, eu tava sentada no sofá e eu dava uns pulos de dor. Hoje eu não tenho mais dor, geralmente. Aham. Eu tenho essas... Essas formigas. É. Formiga. Formiga mesmo. Bem levinho. Mas eu não percebo. Porque, né? Há tantos anos já convivendo com isso, então eu não percebo. Mas agora eu consigo. Se falar, você consegue. É. É doido, né? Gente, é muito. É. Nossa, o nosso corpo é surreal. É. E coisa que a gente nem faz ideia, né? Não. Pensa, eu até meus 20 anos, antes de estudo acontecer, eu não fazia ideia de nada disso. Nem passa na cabeça. Prótese. 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 Na época que eu perdi minha perna, eu não sabia como é que era uma prótese. Falei, como é que é? E na época, eu falei, eu queria uma perna igual a minha, né? E tem. E até então, 90% das mulheres colocavam uma perna que imita a perna verdadeira. Tá. E aí, eu falei, acho que eu quero pôr. Aí, eu pensei, melhor. Falei, ai, vai todo mundo ficar olhando. Ninguém vai entender o que que tá acontecendo. Eu vou pôr uma perna cinza robótica. E aí, todo mundo vai entender já que eu tenho uma perna de robô mesmo. Vai ficar chique, né? Eu vou ficar meio robótica. E foi assim. Desde a primeira. Aham. A primeira já foi cinza. Aí, começaram os brilhos, né? Ah. Não, e aí você combina com o look. É maravilhoso. Não, é muito legal, né? E eu inventei isso do nada. Como assim? Não existia brilho quando eu amputei. Nada. Não existia. Você que criou? Aham. Eu criei do nada. Porque eu não gostava de como era. Era pintado. Eu falava, ai, muito. Não gostei. Comecei a comprar uns tecidos, tipo EVA. E colava em volta cinza pra parecer meio robótica. E aí, foi um carnaval. Eu falei, e se eu usar brilho? Mas eu fiquei meio tensa. Falei, ai, o que as pessoas vão achar, né? Será que vai ser legal? Eu fiquei insegura. Aham. E comprei esse brilho prata. E foi maravilhoso. Todo mundo amou. Nunca mais parei. Mas hoje já vende. Você compra de algum lugar ou você mesma que faz? Eu hoje, o meu protesista, agora faz em todo mundo. Desde então, eu comecei isso e agora todo mundo põe brilho. Graças a Deus. Mas ainda é um tecido? É um tecido. É um tecido. Ah, então você tem vários tecidos e vai trocando. É isso. E foi muito legal, porque mudou. Hoje as criancinhas chegam, até no meu instituto, né? E falam, ah, eu quero uma perna brilhante. Acho que muda a visão, né? Antes era uma perna robótica. Agora é uma coisa linda, brilhante, colorida. E que combina com looks. E vira uma brincadeira mesmo. De onde que ele é o que faz a sua... Lá de BH. Ah, de lá de BH mesmo? E ele tava comigo desde o início. É, eu tinha, acho que... Eu tava começando na internet. Tinha, acho que, 20 mil seguidores. Ele falou, ela tem uma coisa diferente. Ela é muito alegre. Eu quero apoiar ela. Ele começou a me ajudar com isso, de prótese. Tudo. Uma aposta mesmo. E eu falo, uma das coisas mais importantes, eu acho, do ser humano é não esquecer quem tava do nosso lado no início, né? E quem tava ali, parceiro mesmo, né? Confiou em você e sentiu algo bom de você. E é o que ele é pra mim. Então, eu falo pra ele. Eu tô com você pra sempre. Ah, é demais isso. É verdade. A gente não pode nunca esquecer quem tava lá no comecinho, fazendo as permutas. Nossa. É isso. E teve gente que confiou na gente e viu que a gente tinha alguma coisa diferente, né? É isso. Tem uma alegria, muito entusiasmada. Tem gente que vê essas coisinhas na gente.